Olha, é importante esse abraço porque ele é muito simbólico para nós, né? Porque Lula é um patrimônio do povo brasileiro. Eu cedo tenho dito o seguinte, que nesses 12 anos nós conseguimos grandes conquistas. E uma das conquistas, talvez mais salientes, é você ter uma liderança popular, um operário, um grande líder popular brasileiro e com grande prestígio no mundo. Isso é uma grande conquista. E é exatamente por isso que a direita, a força reacionária, a força obscurantista, todas essas forças do atraso procuram atingir essa grande liderança. É a forma que eles têm de tentar voltar ao poder político do país. Isso porque Lula ainda é o grande obstáculo para eles. E é exatamente a nossa grande liderança porque destruir Lula é destruir o projeto da esquerda no país. Isso é o que eles querem. Eles querem cavar fundo destruindo essas grandes conquistas da esquerda no país. E se destruir Lula é exatamente uma grande derrota para a esquerda no país. Por isso é simbólico começar abraçando o Instituto Lula, porque daqui para frente nós vamos caminhar para grandes mobilizações, porque Lula é esse líder que é a expressão da democracia do país. Lula, 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 Lula Tchau.